Olha, o ex-presidiário deu bobeira, estava traficando, caiu na mira Do pessoal da DENARC e da DEI que deu cana da matéria Eu e o Márcio estivemos lá e gravamos essa matéria O preso é Marcos Roberto Martinsa Barbosa Ele estava em liberdade condicional Saiu recentemente de São Pedro de Alcântara Ele passou a ser investigado pela equipe da DENARC e da DEI, equipe do delegado Pedro Henrique E na tarde de hoje ele foi flagrado com 126 pedras de craque já embalada E mais uma pedra grande e que dava de fazer mais ou menos 30 pedras pequenas Resultado, ele veio aqui para a DEI que está sendo autoado em flagrante Vocês receberam informação ou foi investigação que teve segmento de outros casos? Nós recebemos uma denúncia anônima e aí fomos checar a veracidade dela E entramos na casa, o Maicon não esboçou reação Aí começamos a perguntar se tinha droga na casa, ele estava nervoso Isso levantou suspeitas dos policiais e encontramos dentro de um travesseiro as pedras de craques embaladas para venda Certo, ele não disse onde estava? Não, ele negou que tinha droga na casa dele Mas ele tem três passagens por tráfico de droga E é um trabalho que a DENARC vem fazendo de fechar as biqueiras aí que tem pela região Certo, as maiores condenações dele são todas por tráfico, né? Todas por tráfico e agora mais um flagrante por tráfico E a gente espera aí que a gente tenha bastante prova para que ele seja condenado Muito bem, o material já foi encaminhado para o IGP Para o exame de constatação E o pessoal viu que é craque mesmo, essa pedra grande Dava de fazer umas 30, 40 pedras pequenas Porque cada pedra dessa pesa um grama E dava um faturamento bom Já que na área do bairro tem muitos viciados em craque É, estava na condicional Condicional é condicional Tem regras Mas não, no Brasil não se acompanha aquele que entra na condicional Para ver se ele está cumprindo aquilo que a lei diz Ou até acompanhar para melhorar o retorno dele à sociedade Não há, não há, não há mesmo Não há mesmo Em outros países tem Em outros países tem Livramento condicional Ainda chega a arrumar emprego Acompanhar a vida dele Tá, 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 direitinho Mas no Brasil não tem solta E por isso volta a delinquir Volta a traficar As principais condenações dele São no tráfico de drogas Obrigado por assistir Obrigado.